No início desta semana, detentos que estavam dentro do ônibus Sela Trovão Azul foram encaminhados para o Instituto Penal Pilbuk, que fica ao lado do presídio central. Só que nesta quinta-feira, eles tentaram fugir do local. Laterais metálicas das janelas dos alojamentos serviram como ferramentas para os detentos colocarem em prática um plano de fuga. Os policiais que fazem a guarda dos 45 detentos que estão no Instituto Pilbuk perceberam que os presos estavam mais agitados do que o normal. Quando foram conferir os alojamentos, se depararam com um grande buraco feito na parede de um deles. Só que a fuga desses presos não ia dar certo de qualquer maneira, porque este buraco tinha acesso direto ao canil, onde ficam os cachorros treinados pela Brigada Militar. Foi identificado este grupo que efetivamente participou e foi conduzido para penitenciárias. O major diz que os presos estão em boas condições e que no momento esta é a única opção para amenizar o problema da falta de vagas nos presídios do Estado. Os 45 presos, eles têm cama, colchão, banheiro. É uma condição bastante favorável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto